Cliente do app é cliente fiel? Sim ou não? Ele é fiel ao app. O iFood é um aplicativo que está instalado no celular da pessoa. Então, por ser um aplicativo instalado no celular, o iFood pode explorar uma função que são as notificações push. Tem aquela notificaçãozinha que vem na barrinha do celular ali, né? E ele manda notificação direto, entendeu? Eu até bloqueio, porque dá demais. Mas de manhã vem uma do café da manhã, ali por umas 11 e pouco vem a do almoço, 3 da tarde vem a do lanche da tarde, 6, 7 horas vem da janta. E às vezes vem até umas 9 e pouco, cara. É chato pra caramba. Por isso que eu desativei. Vamos lá. Se você tem um cliente que está recebendo esse negócio o tempo todo, cara, é muito mais fácil dele pedir por ali, entendeu? É muito mais fácil. É isso aí. Entendeu? Então, o cliente que ele é do aplicativo, ele é do aplicativo. Ah, mas eu uso lá o negocinho da fidelidade do iFood. Beleza? Está estimulando o cliente de pedir várias vezes pelo iFood, então. Entendeu? 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 Obrigado.